A criança que tem o transtorno do espectro autista, ela geralmente apresenta sintomas comportamentais, tá? Por exemplo, tem comportamentos repetitivos, então se apega muito à rotina, se apega a detalhes, por exemplo, ela come só no mesmo prato, ela bebe só no mesmo copo, ela se veste de forma igual, então ela compra várias blusas da mesma cor e por aí vai. Esse é um tipo de comportamento que a gente pode observar. Quando ela é menor, tem alguns sinais que a gente pode alertar aos pais, aos professores e aos profissionais que estão observando essa criança. Por exemplo, uma criança que gosta de enfileirar muitos objetos, então a brincadeira do carrinho, o normal é você pegar o carrinho e colocar as rodinhas e ficar brincando. Essa criança, ela gosta muito de enfileirar esses carrinhos e não brinca com esse carrinho de uma forma funcional, vamos dizer assim. Porque o carrinho foi feito para andar no chão e eles não brincam assim. E aí você pode perguntar, então toda criança que enfileira é um sinal de alerta? Não, também não é assim. Crianças que têm o transtorno geralmente enfileiram e enfileiram em excessividade. Então, não é só no quarto, mas é na sala, na cozinha, enfim, por todos os lugares elas colocam esses carrinhos de forma enfileirada. E só brincam dessa forma. E passam horas brincando dessa forma. Então é um sinal de alerta. Uma criança que aos dois anos não fala, não fala nem papai nem mamãe. É um tanto quanto controverso, porque alguns profissionais falam que, ah, depende do desenvolvimento de cada criança e tudo. Mas é como eu estou falando, é um sinal de alerta. Precisa ser avaliado. Talvez não seja nada realmente, mas talvez seja. E se for, precisa ser tratado o quanto antes. Porque a gente sabe que uma intervenção precoce, melhor é o prognóstico. Eu acho que ainda precisa muita informação. Eu acredito, é lógico, a gente está falando muito mais sobre autismo agora. As pessoas estão sabendo mais. Mas a sociedade, eu acho que ainda precisa conviver mais com essas crianças, sabe? Saber que ela, que não é uma criança tão difícil quanto algumas pessoas acreditam que sejam. Que tem algumas fantasias relacionadas a isso, que criança autista necessariamente é agressiva. Que criança autista necessariamente não fala ou só grita. E não é assim. Não é verdade. Tem crianças que desenvolvem muito bem. São bem funcionais. São amáveis até. Então, a gente se apega a essas crianças. Então, é uma possibilidade real. Então, não é que existe um extremo ou outro. Existem o que a gente fala, a gente chama, a gente trabalha com espectro. Então, vão ter crianças sim, mais comprometidas e crianças que não, vão ser bem funcionais. A agressividade, ela surge por algum motivo. Então, se a criança é agressiva, se ela está tendo comportamento de auto-lesão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar a funcionalidade desse comportamento. Porque todo comportamento surge por uma função. Então, o que eu posso dizer que eu vejo na prática? Uma criança que começa a se engajar em comportamentos agressivos, geralmente, ou não tem uma comunicação funcional. Então, como ela não consegue se comunicar, ela usa as armas que tem. E muitas vezes é agressividade, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar isso primeiro. Verificar o porquê daquilo estar acontecendo e aí sim começar a modificar algumas coisas no ambiente para diminuir esse comportamento. É diminuir os sintomas que são prejudiciais para o aprendizado, por exemplo. Então, uma criança que tem comportamentos muito estereotipados, diminuir isso é um dos objetivos. Uma criança que é muito ativa, que tem alergia alimentar, sabe-se que, por exemplo, uma criança que tem alergia alimentar tem os sintomas mais acentuados de autismo. Então, se controla a dieta, diminui o sintoma. Então, isso já é comprovado. Ela não tem contraindicação e a gente pode iniciar um trabalho com uma criança com um ano e seis meses, por exemplo. E é basicamente estimulação e é uma estimulação estruturada. Então, a gente sabe o que uma criança precisa para aprender determinadas habilidades. Então, a gente começa, por exemplo, com o contato visual. Uma criança que tem o diagnóstico de autismo, ela geralmente não tem esse contato visual. Então, a gente trabalha primeiro essa habilidade, porque essa habilidade é a base para futuras interações sociais. Até os próprios pais. Os pais sentem falta de, ah, ele não olha para mim, ele não se interessa por mim. Então, a gente já começa a trabalhar essa habilidade que é básica para qualquer relação humana. E aí, aos poucos, a gente vai aumentando, como é que eu posso dizer, agregando novas habilidades que levam ao aprendizado lá na frente. Desenvolver habilidades que façam lá na frente que a criança aprenda de forma independente, interaja com outras pessoas de forma independente. Então, realmente, se insira na sociedade de forma mais funcional possível. Não são diferentes autismos. A gente está falando de espectro. Então, realmente vai ter criança mais comprometida e criança menos comprometida. Mas isso não quer dizer, porque assim, se ela tiver os três eixos principais, que é a comunicação, comportamento estereotipado e déficit na interação social, ela necessariamente vai estar dentro do espectro. Agora, o grau disso vai variar de criança para criança. O que eu posso dizer para você é que a gente não pode afirmar. Existem várias correntes que tentam definir uma causa. Claro que sim, estudos estão acontecendo o tempo todo. Mas se você me pergunta, tá, já descobrimos a causa? Não, não descobrimos. O mais próximo que a gente pode definir ou entender como causa é que existe sim um fator genético associado a um fator ambiental que a gente ainda não conhece, que leva ao transtorno do espectro autista. Quanto mais você conhece sobre autismo, mais você entende sobre aquele comportamento típico de uma criança autista. Então, você não se assusta tanto, entendeu? Então, lá na frente, eu acredito que você vai poder olhar para uma criança que está com um comportamento estereotipado no shopping e não dá tanta importância, mas acreditar que, olha, ela é diferente, assim como você também é diferente. Você, por exemplo, falando com o seu filho. E eu acho que é essa grande importância da inclusão em escolas, por exemplo. Você conviver com o diferente. Na verdade, todos nós somos diferentes uns dos outros, né? Então, é encarar isso com uma normalidade, entendeu? E aí Obrigado.